Música 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 O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta a luz alguma. Música O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta a luz alguma. Música Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas funças. O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta a luz alguma. Música Música Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Música O princípio e o fim sou eu, sou eu, o que é, o que era e o que vida. Aleluia, 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 aleluia. Fiquem firmes na fé que receberam, fiquem firmes até que eu voltar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O homem que trabalha, faz a cara produzir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O trabalho nos entrega aos nós, que nós vamos repartir O Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Amém. 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 Amém.